a primeira dica número 1 vamos nessa você conferir é claro se a nota é falsa ou verdadeira o cliente pagou confere a nota dessa nota falsa ou verdadeira a dica número 2 tenha concentração evite ficar olhando no zap e voltando o troco ao cliente deixe o telefone do lado se a empresa permitir é claro quando não tiver ninguém você dá uma verificada no zap então tenha concentração tem atenção no momento que você estiver voltando o troco ao cliente evite que o cliente possa distrair você a vez do cliente está distraindo você porque as ele às vezes ele quer aplicar um golpe em você então ele distrai você primeiro depois aplica o golpe dele essa é a dica número 2 e tem concentração então é isso a próxima dica evite que o cliente distraia você tem cliente que vai distrair você então evite procure procure ter atenção procure ter foco isso é muito muito importante às vezes o cliente não quer nem distrair você às vezes o cliente quer apenas conversar mas você não sabe quando então é conversa com o cliente mas sempre tendo atenção ou a outra é peça sempre trocou o cliente que que seria pedir troco ao cliente por exemplo o cliente está pagando 52 e 80 então como a nota de de senha você vai perguntar o cliente você tem 280 primeira dica número um vamos nessa você conferir é claro se a nota é falsa ou verdadeira o cliente pagou confere a nota dessa nota falsa ou verdadeira ao cliente a tenho sim aí o cliente vai dar para vocês dois reais e 80 então a gente vai pagar você só 52 e 80 tá vendo a dica número 3 dinheiro em cima do caixa o cliente vai pagar deixa o dinheiro em cima do claro do caixa o cliente está pagando por exemplo 13 reais com uma nota de 20 deixa o dinheiro em cima do caixa você como você voltar o troco cliente agora começa a contar a partir do 13 13 15 20 e volta troca o cliente porque que o dinheiro tem que ficar em cima do caixa você coloca o dinheiro aqui vai voltar o cliente aí o cliente fala para você aí eu dei foi 50 reais aí como você vai contestar com ele então deixa o dinheiro aqui em cima do caixa e o que acontece às vezes você guarda o dinheiro aqui já aconteceu comigo são alguns segundos você não não lembra mais se o cliente deu para você uma nota de 20 ou uma nota de 50 é impressionante então dinheiro aqui em cima do caixa tá bom mas 20 centavos ó que ele deu a mais então é isso porque quando se você tem 43 e 35 a gente não tem 3 e 30 ele pode ter 350 se o cliente está pagando por exemplo aí para você 41 e 50 o cliente está pagando aqui para você 41 e 50 com uma nota de 50 certo tá pagando 41 e 50 com uma nota de 50 aí você pergunta para o cliente você tem 1 e 50 aí o cliente vai dar para vocês um real e 50 e 50 quanto que você tem que voltar o cliente você vai ter que voltar o cliente é claro você vai ter que voltar o cliente 10 reais e você vai ter que voltar o cliente é 10 reais e mais 50 contados que ele deu a mais entendeu então peça troca o cliente a próxima dica é claro né contar a partir do valor já ensinei comece a contar a partir do valor que o cliente estiver pagando o cliente está pagando 13 reais com uma nota de 20 começa a contar a partir do valor 15 20 30 50 e volta o troca o cliente entendeu e aí e aí e aí